Olá nação azul celeste beleza aqui quem vos fala sou eu já o rei estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal cruzerão cabeloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de minas cruzeiro esporte clube no vídeo de agora vamos falar de mercado da bola porque o ronaldo tá de olho no atacante que hoje a reserva do Flamengo nem sei meio que o cruzeiro entrando em uma briga com equipes também da MLS para tentar a contratação e até a negociação do jogador e hoje no campeonato mineiro por exemplo a raposa está cheia de moral na liderança aí com seus 19 pontos conquistados né hoje também tem copa do Brasil para disputar e claro a gente tá aí no momento legal na temporada é claro que hoje pode meio que acabar o momento legal se o cruzeiro foi eliminado uma copa do Brasil mas a ideia do time hoje é se reforçar manter o crescimento e a constante evolução isso é o que a gente espera também né desse time aí do Paulo Pessoa do ano galera antes de continuarmos aqui eu quero pedir para você deixar o like se gostar se você for inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião galera antes de continuarmos aqui eu quero dar um recado rápido para vocês como todos sabem a gente tá com a nova parceria aqui no canal que é um xbet melhor empresa de apostas no mundo mano com melhores ordens melhores pagamentos rápido com pixman tem mais brabo do mundo né e assim galera se você entrar pelo link que vai ter no comentário fixado e utilizar o nosso cupom cabeloso seguir 100% de bônus no primeiro depósito beleza só com o nosso cupom se colocar 100 vai para 200 se colocar 500 vai para mil vai dobrar o que você colocar beleza e eu sou um cara aqui que usa o xbet por isso que eu recomendo para vocês né e eles ainda fizeram a parceria com a gente então né mano bem bacana e assim galera o que você pode ver dá para você apostar em todos os esportes dá para apostar no Cruzeirão o jogo do Cruzeiro que vai pela Copa do Brasil ainda não apareceu aqui então né vai aparecer deve que amanhã ou depois né tipo então a gente pode apostar em outros jogos mano eu tô vendo aqui que vai ter a Liga dos Campeões amanhã e mano tem esse jogo lindo aqui Ajax e Benfica cara e eu tô querendo fazer né uma aposta aqui né no jogo da Ajax e Benfica pô e eu acho que vai dar bom para caramba olha que estão pagando 1,80 para Ajax então mano eu tô confiante que a Ajax vai ganhar vou colocar aqui ó mano sei lá vamos por 200 reais no Ajax mano aí vai dar 367 167 de lucro para nós vamos fazer aposta aí ó no Ajax eu acho que vai dar tá bom Ajax deve ganhar beleza então mano link aí no comentário fixado cupom cabelo 100% de bônus beleza cola não xbet melhor empresa de apostas no mundo beleza bora falar então de mercado da bola e bora falar sobre o líder do Campeonato Mineiro com 19 pontos conquistados entre os 24 pontos possíveis que é o Cruzeiro que está com moral né é da Raposa também aí o artilheiro estadual Edu que foi contratado nesta janela de transferências e soma aí cinco gols né figurando aí no topo da artilharia ao lado de João Diogo da Caldense o time comandado pelo técnico Paulo Pessoano tem 14 gols feitos e 6 sofridos na competição regional o que prova aí uma nova fase no ataque Celeste entretanto o Ronaldo não pretende parar por aí tem um novo alvo no mercado da bola e para avançar nas tratativas o empresário definiu uma condição aí bem peculiar a bola da vez na toca 2 é o jovem Tiaguinho de apenas 20 anos do Flamengo com vínculo contrato ao válido até dezembro de 2025 e o ex náutico está avaliado pelo site transfer marketing em 900 mil euros né que algo em torno de 5 milhões de reais e o Ronaldo não quer pagar uma fortuna pela joia que ganhou a projeção lá no Timbu optando assim por um empréstimo né e claro com opção de compra né porque se ele for bem o Cruzeiro pode efetuar a compra em definitivo e galera o site Radar Esportes publicou os bastidores nesta terça-feira dia 22 falando assim ó Ronaldo vem evitando gastos no Cruzeiro e busca sanar as dívidas do clube o gestor não está disposto a pagar um valor milionário por Tiaguinho e enfrenta ainda a concorrência do Houston Dinamo né que é um time lá da MLS e o time de Belo Horizonte segue interessado no reforço mas só irá avançar se houver a possibilidade de um empréstimo né e galera como todo mundo sabe né o Cruzeiro tá de olho em aliviar o financeiro aí do do cabuloso né e o Ronaldo foca hoje no confronto da Copa do Brasil e previsto aí para esta quarta-feira de 23 o duelo frente ao Sergipe será realizado no Batistão às 9h30 da noite né e se avançar a equipe do Pessolano enfrenta o Tum Tum ou volta redonda na segunda fase da Copa do Brasil e se avançar também entra uma grana legal no Cruzeiro que pode ser usado sim né quem sabe para vamos dizer assim contratar jogadores reforçar o elenco né a gente sabe que o time ainda não tá fechado e vão vir jogadores sim deu Tiaguinho pelo que parece galera é ponta né um jogador que joga mais pela beirada do campo um jogador bom né um dos destaques aí do sub-20 aí do Flamengo ele era né agora ele tá no profissional né e ele não vem ganhando tanta projeção assim né ele tá no profissional uma vez ou outra ele joga mas é bem raro não é um cara que tem ali um tipo nem entre os reservas né uma grande projeção dentro do Flamengo né o Ronaldo e sua equipe ele meio que analisando o jogador vendo ele um grande ativo né e claro um futuro investimento seria interessante né a gente fala que sempre que o Cruzeiro agora na nova era né ele meio que vem com ideia bem legal para negócios né você compra o jogador ali né meio que não compra né você pega ele por empréstimo com opção de compra se ele vir bem você vai lá e compra né se ele não for bem no empréstimo você devolve ele para o time dele já era né é e claro né o Flamengo talvez ele sabendo aí do vamos dizer da qualidade que o Tiaguinho tem até na vamos dizer na confiança que tem no bom trabalho dele né se ele vier para o Cruzeiro por empréstimo e eles podem até facilitar esse empréstimo com a opção de compra né isso aí pode meio que facilitar uma negociação com o Cruzeiro né mas o Cruzeiro não quer só empréstimo né ele quer empréstimo com opção de compra e ele também não quer comprar agora em definitivo né só com empréstimo né empréstimo com opção de compra se ele for bem né ele vem né se ele não não for bem ele fica lá no vai para o Flamengo de volta nesse né no empréstimo né sem compra agora só no fim do empréstimo beleza e galera o Flamengo é uma equipe que faz muito isso né o Flamengo sempre pega vários jogadores aí com empréstimo e opção de compra né então Flamengo ele entende muito bem dessa estratégia a gente até falava aqui no canal né que o Cruzeiro tinha que fazer isso assim né porque você emprestar o cara você pegar um jogador por empréstimo ele bem ou mal você vai compra ou empresta de novo não compra e devolve né até jogar dinheiro evitar de jogar dinheiro fora né porque se o cara foi bem você pode comprar tranquilo né agora se o cara você paga uma grana o cara não performa o cara não joga né igual como você esperava aí é jogar dinheiro no lixo né então galera esse foi o vídeo de agora obrigado a todos que assistiram até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião obrigado a todos valeu até a próxima fui tchau tchau E aí E aí E aí